Mãe O que eu quero te dizer é muito má Mãe Se eu tivesse o universo em minhas mãos A estrela mais bonita te daria então Em um gesto de amor e gratidão Sei, sei, o impossível sei que não posso fazer Mas em forma de canção venho te agradecer Pela vida que me destes sou feliz É você Uma grande heroína no amor É essa mulher que por mim tanto chorou É você É você É você Quem me entende sem as vezes eu falar Quem não se cansa de adeus me entregar É você É você Mãe 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 Deus Mãe Lula